Para ajudar os endividados, o Desenrola Brasil foi prorrogado por mais 60 dias. O programa permite que o saldo negociado seja quitado sem entrada e em até 50 parcelas. Também é possível reunir mais de uma dívida com diferentes credores em um único lado devedor para a negociação. Esta negociação pode ser feita pela plataforma do programa com uma conta através do gov.br. Outra opção possibilita a negociação pelos canais de atendimento de agentes financeiros credenciados como Serasa, Limpa Nome, Itaú, Unibanco, Santander e Caixa Econômica Federal.